Eu não fico sem você, nem um pouquinho Eu nasci pra te querer, meu benzinho Não saberia viver sem seu carinho Se eu acolher não te ver, viver na cama sozinho Eu sou capaz de morrer e desaparecer Nessa raça de um passarinho Seu sorriso e seu olhar me dá prazer O seu jeito de falar me faz sofrer Eu nasci pra te amar, meu bem querer Eu te juro que não dá pra ser seu beijo sem ver Eu não fico sem você, nem um pouquinho Eu nasci pra te querer, meu benzinho Não saberia viver sem seu carinho Se eu acolher não te ver, viver na cama sozinho Eu sou capaz de morrer e desaparecer Nessa raça de um passarinho Seu sorriso e seu olhar me dá prazer O seu jeito de falar me faz sofrer Eu nasci pra te amar, meu bem querer Eu te juro que não dá pra ser seu beijo sem ver Eu te juro que não dá prazer